É satisfamento vilão Essa praga é terrorista, por favor assista Olha como faz pra prevenir com essas dicas Essa praga é terrorista, por favor assista Olha como faz pra prevenir com essas dicas Olha como faz pra prevenir com essas dicas É contagioso, não brinca com ele não Olha o que ele fez no mundo todo, meu irmão Olha a transmissão Vamos evitar aglomeração Álcool em gel ou água e sabão É muito sério, não brinca amigão Se ir ou espirrar, cubra meu irmão Mantenha ambiente com ventilação Vamos cuidar das vidas, irmãos Com fé em Deus e lê seus irmãos E aí Obrigado.